O crime de estelionato não é algo novo na cultura brasileira. Uma modalidade desta ação afetou pelo menos 11 pessoas na região do Vale do Aço. A cada uma delas, a cada uma dessas vítimas foi prometido a facilidade de conquista da tão sonhada aposentadoria. A promessa é tentadora e também falsa. Esta diarista não imaginava cair nas mãos de uma estelionatária que garantiu acelerar o processo da aposentadoria. Pelo menos 11 pessoas da região do Vale do Aço acreditaram na promessa da mulher que se passava por um agente do INSS. Ela ia pessoalmente à casa de moradores que se conheciam e assim ganhava confiança de novas vítimas. A promessa era que em pouco tempo receberiam uma carta da Previdência Social. E na hora que eu vi que passou o mês de março, o mês de abril, o mês de abril, maio, junho, julho, aí eu já descobri, ele abroqueou tudo. Aí já ia entrar, eu tentei entrar em contato com ela, mandei mensagem para ela, nada, aí já tinha bloqueado tudo. Eu não consegui. Os prejuízos já ultrapassam os 100 mil reais. A polícia civil não descarta a possibilidade da mulher, que se passava por uma funcionária da Previdência Social, ter feito vítimas também nos estados do Paraná, Mato Grosso e Espírito Santo. Uma senhora de 56 anos de idade, ela já praticou esse golpe, ela fingia ser funcionária do INSS e procurava pessoas idosas, né, que tinham interesse de se aposentar e procurava essas pessoas e oferecia o serviço dela para poder adiantar a aposentadoria, o inicial processo de aposentadoria. Muitas vezes essas pessoas sequer tinham tempo para aposentar, né, e aí ela conseguia enganar essas pessoas, informando para elas que era possível pagar por esse tempo que faltava para poder conseguir aposentar e ela fez, recentemente, 11 vítimas aqui em toda a região aqui do Vale do Aço. A suposta golpista está foragida. A suspeita é de que ela esteja no Paraná, região sul do Brasil. E para quem está em busca de revisões de valores ou quer dar entrada em pedidos de aposentadoria, a polícia faz uma alerta. As pessoas que precisam, que têm intenção de se aposentar, elas precisam se orientar, né, no Instituto Nacional de Seguridade Social, né, no INSS. Aqui nós temos em Patinga, né, esse edifício, esse prédio do Instituto Nacional de Seguridade Social do INSS, que as pessoas podem procurar, então, para poder ter orientação sobre a aposentadoria delas, né, se ela já se encontra no prazo correto para aposentar, se ela contribuiu pelo prazo mínimo, né, para poder conseguir a aposentadoria, então ela precisa se orientar dessa forma.